Pois é, olha só como é que a imprensa virou relações públicas do governo. Só passa pano pro governo. É impressionante, cara. Do mesmo jeito que ele só batiu em Bolsonaro, não importava se Bolsonaro fez certo, fez errado, só batiu em Bolsonaro, agora, amigo, não importa o que o Lula faça, só elogiam o Lula. Não, porque não teve calote, mas tem que financiar a obra em outros países mesmo, porque é assim que os países ricos fazem. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um homem sem barba, é um homem pelado, ouvindo o milionário José Rico no Opala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o senhor José Paulo Kupfer traz aqui o ponto de vista que não, teve calote, mas o BNDES financiar a obra em outros países é sim um bom negócio. Aí olha só o que ele fala. Ele fala assim, não, a prática é comum em todos os países com algum peso no comércio exterior. A China, os Estados Unidos, Japão, Coreia, Espanha, França e Índia e muitos outros países financiam vendas de suas empresas para o exterior. E, de novo, eu acho que isso daí não é totalmente irrazoável. O problema todo é, eu duvido que esses países financiem obras em países caloteiros, que não vão pagar, que você sabe que não vão pagar. O problema que o pessoal finge que não vê nisso daqui é que esses empréstimos do Lula não são empréstimos. Não é que o Lula quer desenvolver a economia nacional. Ele quer ajudar os amiguinhos vermelhos da América Latina dele. Ele quer ajudar o Foro de São Paulo, quer ajudar a Argentina, quer ajudar a Venezuela. Ele sabe que esse pessoal não vai pagar de volta. Pergunta se a China e os Estados Unidos fazem negócio com qualquer um sem exigir crédito, sem exigir contrapartida. A China empresta dinheiro, é verdade, mas já teve até que tomar território de outros países para pagar a dívida que foi feita com a China. O caso lá do Sri Lanka é conhecido nisso daí. Enfim, é uma besteira isso daí. A outra besteira é querer comparar o Brasil com China, Estados Unidos, Japão, Coreia, um monte de país rico. Por que eu digo isso? Por um motivo muito simples, a gente não está lá ainda. O Brasil não é um país rico. É uma coisa que você falar assim, não, pô, caramba, o Elon Musk vai para tudo quanto é lugar de jatinho. Então eu que quero ficar rico igual o Elon Musk, então vou começar a andar para tudo quanto é lugar de jatinho. Não, meu amigo, você não está nessa fase ainda. Jatinho é só quando você já tiver muito dinheiro, porque jatinho custa muito caro. Então se você começar a andar de jatinho agora, você vai quebrar completamente a sua empresa. Essa ideia de que os Estados Unidos e a China fazem assim, então o Brasil tem que fazer também. Porra, o Brasil não chegou nesse patamar ainda da brincadeira, não está nesse nível do jogo ainda. Então se começar a fazer isso, vai quebrar a cara, vai deixar de fazer investimento. E isso é o outro ponto importante. Estados Unidos, China, Japão, Coreia, nenhum desses países tem problema de investimento interno. As obras que eles precisam fazer internamente, eles têm grana para fazer. Então o que eles financiam no exterior é além disso. Eles já têm grana para investir internamente e vão financiar no exterior o que precisa além disso. O Brasil não. O Brasil tem um monte de obra que precisa aqui no Brasil, que precisa de financiamento, que daria ganhos enormes à população brasileira, que agilizaria o agronegócio, agilizaria o transporte de carga, de pessoas, e faria muito bem para o Brasil. E não vai ser feito porque o Brasil não tem como financiar tudo ao mesmo tempo. E aí escolhe financiar na Argentina caloteira. Porra, esse pessoal parece que come cocô, né? Não, porque é bom, porque os Estados Unidos fazem isso. Com a Argentina não fazem, não. Até porque a Argentina tentou pegar financiamento com os Estados Unidos para esse gasoduto lá de vaca muerta e levou um não na cara. Por quê? Vou emprestar para caloteiro? Não, ninguém empresta para caloteiro. Emprestar para caloteiro é perder dinheiro, né? Só se faz isso quando o caloteiro é seu amigo, que é o caso do Lula e o pessoal do Foro de São Paulo. E o problema disso, se o Lula quiser dar o dinheiro dele para o Roberto Fernandes, não tem problema nenhum. O problema é que não é o dinheiro dele, é o dinheiro do brasileiro, né? Enfim, não é bom negócio, não. É uma merda de um negócio quando o país que a gente vai emprestar é caloteiro. E aquilo que eu falo, mesmo que fosse, vamos supor a situação, eu falei isso no outro vídeo também. A gente vai emprestar dinheiro para um país que a gente sabe que vai pagar. O país é um país legal, tranquilo, ele vai pagar tudo certinho, coisa e tal. Então, ótimo. Ainda assim é injusto. Ainda assim é injusto por quê? Porque o BNDES foi feito para valorizar os negócios aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente tem uma demanda enorme de obras por fazer. Tem um monte de projeto para fazer coisa aqui no Brasil. Então, se tem essa opção de emprestar ou lá fora ou aqui dentro, deveria privilegiar aqui dentro muito mais do que lá fora nesse tipo de coisa. Isso daqui é só para ajudar a Odebrecht. A verdade é essa. No final das contas, o que é isso daqui? É para ajudar os amiguinhos do Lula, que daqui a pouco ele está ganhando outro triplex em algum outro lugar aí, está ganhando um sítio que vai estar no nome do amigo. Você sabe que vai estar no nome do amigo, né? Não tem nada no nome dele. É tudo em nome de amigo. É só para isso, né? No final das contas, é essa a história, né? E aqui até uma ex-presidente do BNDES também deu um recado para o Lula falando que não, que não é bom não, né? O que ela fala aqui é basicamente o que eu falei aqui. Emprestar dinheiro para outros países, você pode até entender como aceitável. Agora, o Brasil já pagou um alto preço por financiar a obra em países vizinhos por falta de critérios que envolvem garantias e formas de pagamento. Ou seja, empréstimos que não foram pagos. Ainda tem uma grana sendo devida pela Venezuela por Cuba. Então, não, não é um bom negócio isso. O Lula está fazendo isso só porque ele quer ajudar o Alberto Fernandes lá na Argentina. Não tem nenhum outro motivo, nada de bom disso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.